Diz pra eu ficar muda Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como cê tem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como cê tem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas do sucesso no mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como cê tem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como cê tem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Oh, 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 oh